Oi, eu sou o Sofake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e bom, nesse vídeo eu tô aqui pra mostrar como que é minha render setting para o especial de 5 mil inscritos, muito obrigado a todo mundo É, não tem só render setting, beleza? Aí na descrição também tá as minhas texturas, as minhas shaders e os meus mods É, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é minha render, é, e eu queria também agradecer a todo mundo aí que se inscreveu no canal, beleza? De um tempo pra cá o canal vem crescendo muito rápido E eu só tenho a agradecer a vocês, mano, eu não vou agradecer nenhum amigo aqui porque senão eu vou acabar esquecendo de algum E eu queria também agradecer aos meus dois thumbmakers, velho, que me ajudam bastante no canal É, então agora fiquem com, eu vou mostrar aqui a render pra, como é que eu faço minha render e depois eu vou deixar esses dois PVPs aqui pra vocês verem como é que fica Pra vocês verem se vocês vão usar, né? Então aqui eu clico aqui nos projetos e aqui eu deixo essas configurações aqui Basicamente você pode abrir seu Sony Vegas aí e copiar, é, igual tá o meu aqui E eu acho que vai ficar a mesma coisa Lembrando que eu gravo com o Sony, o que, o Sony Action, que porra de programa é Sony Action? O que que eu ia falar? Lembrando que eu gravo com o Mirilis Action Que eu acho que é um dos melhores programas que tem aí pra gravar Ah, eu uso essas configurações aqui, eu não entendo muito das configurações, mas eu uso essas Se você quiser copiar, ó É, vai pausando aí e vai vendo, porque eu não entendo nada disso E também eu tenho monitor 120 FPS Isso que dá aquele rastro na minha espada que muita gente fala, ó Aqui não é na edição, vocês podem ver aqui que tá normal, ó, não tem nada É, isso é tudo no próprio monitor, sei lá, se é minha render, meu monitor Então vocês podem testar aí, eu aconselho bastante essa render E agora fica o PVP aí, esses dois Mas antes eu queria falar que 5 inscritos, mano, é muita coisa E que eu achei que, tipo, se um dia eu fosse chegar nessa meta Eu achei que ia só chegar final do ano e a gente já tá no meio 7 e a gente já chegou, tá ligado? Então a gente ainda tem muito caminho pela frente E, mano, sério, muito obrigado a todo mundo E agora fiquem com os PVP's e falou E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí 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 Tchau. 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 Tchau.